Fala seus clandestinos, meus aliados, bora encerrar a semana com chave de ouro Começando as atividades, primeiro vou ir abastecer o tanque da viatura que tá na reserva Vou abastecer aqui perto de casa E vamos ver o que esse domingo tem a nos proporcionar Ontem eu vi que foi top, ontem eu folguei Sabadão folguei porque foi o casamento da minha prima E meu, ontem passou o dia chovendo e o dinâmico estralou, velho Eu vi muitas, muitas pessoas fazendo mais de mil reais ontem Porque foi dinâmico a tarde toda Tem um camarada meu que participa de um grupo, que eu tenho um grupo com cinco pessoas só Cinco, seis pessoas, que é o pessoal das antigas, assim, a gente é bem unido Cara, ele fez mil e quatrocentos reais, mas também ele rodou das nove da manhã Não, das seis da manhã até uma meia-noite Mas ele só roda no capão, ele não sai do capão É só corrida de menos de dez minutos Ele diz que corrida de mais de dez minutos, ele fica agoniado com o passageiro dentro do carro dele Então ele só roda no capão ali, um miolo bem pequeno ali que ele fica ali E é só corrida de menos de dez minutos e o dinâmico estava estralando E vocês que conhecem capão sabem que o dinâmico lá sempre é alto Então ele fez mil e quatrocentos e pouco ontem Mas ele trabalhou que nem gente grande, ele fez mais de oitenta corridas Então foi muita gente que regaçou ontem Quem trabalhou firme mesmo ontem regaçou de ganhar dinheiro E eu só olhando o dinâmico de longe, porque eu folguei Mas faz parte E vamos ver se o domingo vai nos proporcionar aí Espero que seja um domingo aí que eu faça pelo menos 550 reais Que minha meta pra hoje é 550 reais E falta dezoito corridas também pra bater a promoção da Uber Que eu selecionei aquela promoção de cinquenta corridas Cinquenta corridas pra ganhar setenta reais Então falta dezoito corridas pra ganhar setenta reais a mais Então vamos ver se eu vou conseguir bater Não vou dar preferência só pra Uber Vou fazer nove e nove também, porque noventa e nove vai ter cem por cento hoje E vamos ver se a gente passa dos quinhentos e cinquenta A meta pra hoje naquele cronograma que eu fiz pra bater quatorze mil Esse mês de outubro É quinhentos e cinquenta reais E pra você que tá chegando agora no canal Meu nome é Fábio, sou motorista de aplicativo aqui na cidade de São Paulo Desde 2018, é isso aí Criei esse canal no intuito de compartilhar um pouco da minha experiência A forma que eu trabalho E espero que eu possa agregar alguma coisa na forma de vocês trabalharem Espero que eu consiga ajudar vocês a melhorar o resultado de vocês Porque o intuito é esse Na medida que eu vou aprendendo, eu vou compartilhando conhecimento com vocês Porque essa troca é mútua Eu aprendo quase todos os dias com seguidores E na medida que eu vou aprendendo, eu vou compartilhando Beleza? E espero que você seja inscrito no canal Se você não for inscrito, já se inscreva aí Dá essa moral pra gente E se você gostar do conteúdo, seu clandestino Não esqueça de deixar o like não, beleza? Então, tô chegando no posto aqui Vamos encher o tanque da viatura E vamos ver quanto vai ficar essa brincadeira aí Pra gente começar o domingão Aí, seus clandestinos Gastei cento e quarenta e quatro reais Mas teve um desconto Colocando aqui na lateral pra vocês Cento e dezenovem eu paguei Agora sim, seus clandestinos Vamos dar play nas atividades Deixa eu já apontar a flecha lá pra Guarulhos Pronto Flecha apontada pra Guarulhos na Uber Coloca na 99 também A 99 vai pedir o reconhecimento facial De você estar assim Toda hora ela pede reconhecimento Antes ela não tava assim Não sei o que tá acontecendo Que agora todo dia ela Não sei por que ela tá pedindo Todo dia agora Esse reconhecimento Aí pronto Agora eu vou colocar o Relive pra cantar Relive, pra quem não sabe É o aplicativo que eu uso pra Controlar quantos km eu rodei Por onde eu passei Ele é sensacional pra isso Ele é extremamente preciso Bom, o Relive já tá cantando Vou aqui, vou zerar o odômetro Ó, o tanque tá cheio Enchi de etanol Pronto, seus clandestinos Agora vamos começar a brincadeira, né 11h25 O pai tá dando play nas atividades Fala, seus clandestinos Já desembarquei a primeira corridinha aqui Deu 46 malandros Vou colocar aqui pra vocês verem O KM não pagou tão bem Mas Embu não paga tão bem Não sei se vocês sabem Mas O preço da Uber é dividido em 3 zonas Tem zona 1, zona 2, zona 3 A zona 1 é a que melhor paga Que é ali Itaim, Vila Olimpa A região mais nobre Paga o melhor valor Depois tem a zona 2 Que eu acho que é Embu Tabuão, Carapicuí Bozasco, Barueri E tem a zona 3 Que é Zona Leste Guarulhos Então são tarifas diferentes Então o Embu paga bem menos do que aqui Então por isso Essa diferença de KM aí O valor do KM Mas faz parte, né A gente recupera nas próximas corridas Desembarquei aqui na Marquete de São Vicente O cara veio fazer uma prova aí Concurso público Talvez dê um dinâmico bom aqui mais tarde Umas 6 horas E bora pra próxima, né Já ligar 99 aqui Ver o que toca Tô com a rota pra Gru ainda Aquela que eu comecei pra cá Comecei pra sair de casa De repente toca um Gru, né Vamos ver Agora, seus clandestinos Vim parar aqui na Ponte Rasa Um salve pros clandestinos que é da Ponte Rasa Vim pra cá por 33 malandros Deixa eu ver quantos KM deu Vamos ver se pagou 20 KM e 33 malandro Fiz duas corridas Vindo toda aquela rota pra Gru De repente toca um Gru aqui, né Deixa eu ligar 99 Com rota pra Itapevi Olha isso aqui Olha isso aqui Vamos ver que é em Barulha Deixa eu ver o traçado no mapa Ou não Podia ser Gru Vamos ver Já tô online na Uber Na 99 com rota pra Itapevi Não quero Meu, não sei vocês Mas domingo eu gosto de fazer corrida longa Mesmo que o KM fique abaixo Domingo é o dia que eu adoro fazer corrida longa Porque pra qualquer extremo tem volta Então bora Fala seus clandestinos Peguei uma sequência boa, hein Fui aquela hora lá pra Ponte Rasa Da Ponte Rasa peguei pro Shopping D No Canindé No Shopping D peguei uma lá pra Depois do Sacomã Entre Sacomã e São Bernardo Mas era São Paulo ainda Esqueci o nome daquele pedaço ali Fui pra lá De lá peguei aqui pro Cambuci agora Tô na área do turbo E vamos ver o que que vai tocar Seus clandestinos lembra que eu falei com vocês No meu colega que fez mil e quatrocentos Na verdade ele fez mil trezentos e quarenta Mil trezentos e cinquenta É Vou colocar aqui os ganhos pra vocês verem Ele fez mil reais de noventa e nove Trezentos e pouco de Uber Mano, ele fez oitenta e seis corridas Seus clandestinos Mano, é corrida demais, tá ligado? Mas é a estratégia dele, entendeu? Porque ele roda só Como ele conhece muito bem lá o Capão Mano, ele só roda ali naquele miolinho ali É só corrida de menos de dez minutos E ontem como tinha muito dinâmico Ele esbagaçou Ele esbagaçou Então não é pra qualquer um, pô Fazer oitenta e seis corridas num dia O meu recorde num dia Foi treinta e oito corridas Num dia Eu nunca fiz mais do que quarenta corridas Agora fazer oitenta E ele começou cedo Foi tipo seis horas da manhã Ele foi parar Era uma hora da manhã por aí Puxado Tem que ter disposição Eu não consigo Mas quem tem e quer fazer dinheiro Mas é a quebrada dele, entendeu? Ficou o dia todo no dinâmico Ele aproveitou O nome dele é Felipe Forte abraço aí, Felipe E... Tô aqui no Cambuci Vamos ver qual que é a próxima Que vai tocar Meu foco aí é pegar corrida longa Seus clandestinos Acima de trinta contas Sim, eu não quero ficar fazendo Corrida curta não Corrida curta eu gosto de fazer Na semana Domingão Eu acho o melhor dia Pra fazer corrida longa Porque pra qualquer lado Que você vai Hoje seus clandestinos Vocês pegam a volta, entendeu? Por isso que eu adoro Trabalhar domingo Gosto de pegar as corridas longas Eu sei que o KM vai ficar baixo Mas cara Eu quero saber de corrida longa Eu quero ficar fazendo um monte de corrida não Embora eu precise fazer Mais... Treze corridas Pra ganhar setenta conto Aquela promoçãozinha lá De cinquenta corridas Que eu selecionei Pro fim de semana E eu já tô com fome, hein? Umas quatro, cinco horas Combinei de comer lá No Moema Chique Com Riva Riva Ildo E já tô com fome Bom, seus clandestinos Vim desembarcar agora Aqui em Santo André Quarenta malandros Já apontei a flecha lá Pra Santana de Parnaíba Apontei a flecha A Itapevina Noventa e nove Vamos ver quem toca primeiro Bom, meus aliados Peguei uma volta aqui Pro Campo Belo, né? Domingo é o que eu falo Domingo tem volta de qualquer lugar Cheguei lá Esperei uns Cinco a dez minutos Moema Moema barra Campo Belo, né? Agora eu tô a dez minutos Lá do Moema Chique Lá Vou bater o almoço agora Que eu tô na Molarica E é isso Marcha na boneca Dominguinho tá gostosinho Não tem dinâmico Mas tem corrida, né? Bom, já bati o almoço aqui Com a galera Bora voltar às atividades, né? Cinco e vinte e sete Tô com duzentos e cinquenta e quatro malandros Começou um turbo aqui E vamos ver o que que acontece Seus clandestinos Eu tô aqui na região central Aqui, tô na Tiradentes agora Tem nada de dinâmico aqui E olha Olha as quebradas Como é que tá Imbu Itabuão Carapicuíba Osasco Santana de Parnaíba Barueri E aqui nada Até a Zona Leste Tem muito dinâmico também E o miolo Morto Preciso pegar uma corrida Pra algum extremo De preferência Pro lado de Barueri Vamos ver Vamos ver Vamos ver Seus clandestinos Adivinha pra onde que eu peguei Pimentas Estrada Pimenta São Miguel Um negócio assim Acabei de desembarcar aqui Mano Peguei um cara No maior cheiro de leite azedo Acabei de desembarcar ele aqui Agora eu vou apontar a flecha Mano Fazia tempo que eu não vim aqui Pros Pimentas aqui Quem é daqui vai conhecer Condomínio Santa Clara Mó quebrada aqui É ó Estrada Estrada Pimenta São Miguel Desembarquei aqui agora Vou apontar a flecha Lá pro outro lado da cidade E Vamos ver se vai tocar Vamos ver se vai tocar Como é que não foi aqui Clandestinos lá pro outro lado Ai caramba Seus clandestinos Apontei a flecha Mas só toca pescoço Eu quero um tiro Pra me tirar daqui Tá dinâmico Meu Mas só pego se for um tiro Não vou ficar rodando aqui Tá tocando pescoço aqui Mas mano Aqui eu não tenho conhecimento Eu não pego não E começou a chover Daqui é só uma pedrada Pra algum lugar Que me tire daqui Coloquei rota pro Imbu Tô 63km do Imbu Podia tocar um lá pro Centro Ou Itapevi Será que toca boa? Tô parado aqui na frente do condomínio Aqui Esperando Que vai tocar Eu sei que vai Chama que ela vem Chama que ela vem Que ela vai vir Vai vir uma boa Seus clandestinos É só chamar que ela vem Deixa eu ver como é que tá A fila do aeroporto É só chamar que ela vem Seus clandestinos A flecha já tá apontada Ó Na 99 99 toca nem com reza brava Vem Vou até desligar aqui E vou forçar a parada Pra ver se funciona Às vezes Ajuda né Aqui ó Forçar a parada Vamos ver se vai funcionar Vamos ver se ela toca Eu sempre fiz isso aqui E tá com 100% Até 10 horas da noite Vamos ver se toca né E aí? Será? Será? Fala seus clandestinos Tô metendo o pé pra casa Já passei do horário Um minuto pra meia noite Hoje deu trabalho Bater as 18 corridas Eu precisava bater 18 corridas Mas eu comecei a fazer corrida média e longa E aí tive que deixar pra fazer as curtas agora à noite Consegui bater a promoção Ó Aquela hora lá do Qual o nome? Do Pimentas Peguei pra zona norte Perto da cachoeirinha Da cachoeirinha Tô com uma corrida pra Verbo divino Mas eu cheguei lá Era uma rua sem saída Tava caindo maior chuva Falei mano Eu não vou embicar nessa rua aí mano Que o passageiro não vai vir andando na chuva Achei muito suspeito Cancelei Aí tô com o Osasco Fiz uns pescoços em Osasco Aí faltava 6 corridas pra me bater Eu falei Ah mano Eu não quero ficar fazendo pescoço agora Nessa chuva em Osasco Aí peguei Bati uma lata Sentido Pinheiros Aí chegando lá Fiz os pescoços que tinha pra fazer Peguei a saideira Que me deixou aqui no Monte Camel E agora tô a 12 minutos de casa Domingo satisfatório Pra mim Eu já falei diversas vezes Diversas vezes pra vocês Pra mim o melhor dia é domingo Eu acho muito mais fácil Trabalhar no domingo Eu acho que dá Faz dinheiro mais fácil Porque você pega a corrida longa Se os clandestinos Pra qualquer extremo que você for Dentro da Grande São Paulo Você pega a volta E eu gosto muito De trabalhar domingo Porque meu No domingo Eu gosto de focar em corrida longa Entendeu Por quê? Porque pra onde que eu for Eu vou pegar a volta E é isso Eu tô chegando em casa E vou compartilhar O resumo da ópera Com vocês Se os clandestinos E terminamos Uma brincadeira assim Ó 18 corridas 639 malandros É a promoção Que deve ter chegado Ó 639 malandros Que eu ganhei 70 reais 70 reais da promoção 70 reais da promoção E hoje eu fiquei muito tempo na rua Em seus clandestinos 12 horas e 50 minutos na rua 341 km Deixa eu ver aqui Quanto ficou meu km Nossa Ficou bem abaixo 639 né É 639 Dividido por 341 Dividido por 341 Ah Não tá tão abaixo 1,87 A quantidade de corrida Média e longa Que eu fiz Tá dentro do aceitável Então tá aí Seus clandestinos Esse foi meu domingo Não tenho do que reclamar Só acho que eu fiquei muito tempo na rua O começo foi difícil Vocês que trabalharam O domingo aí Vocês sabem que a parte da tarde Aí no horário do almoço Não deu dinâmico Pelo menos no centro expandido Só nas quebradas né Foi difícil Foi melhorar depois das 6 horas Mas eu tô satisfeito com o resultado Porém eu fiquei quase 13 horas na rua Mas faz parte Deixa aqui nos comentários Como é que foi o domingo de vocês Se vocês aproveitaram Porque no sábado Eu sei que todo mundo Estourou o cu do cachorro né Mas sábado eu folguei Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Seus clandestinos Tamo junto Eu tô indo de base Amanhã começa tudo de novo E é isso Se vocês gostaram Deixa o like Se não é inscrito Se inscreva aí Seus clandestinos Tamo junto Até a próxima Tchau 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 Tchau